23 pontos separam o futebol de Criciúma e Palmeiras. Em campo, Mabilia entra chutando e fazendo Criciúma 1 a 0. O Palmeiras reage, Luizão alcança a bola no fundo e cruza para Viola acabeciar. Palmeiras 1, Criciúma 1. No segundo tempo, pressão do Criciúma. Gilson bate cruzado, Tone aparece para completar. Final, Criciúma escapando do rebaixamento, 2. Palmeiras ainda líder.